O meu pensamento e o meu coração está aí nesta sala com você 24 horas por dia, meu amigo. Eu sou um simples pedreiro que trabalha os dias que tem serviço, mas mesmo com tão pouco, eu ainda penso em te ajudar. Eu vou arrumar um jeito de fazer uma pequena contribuição para arrumar mais algum advogado. Eu sei que os que te defendem são muito bons e eficientes, mas vamos reforçar mais esse time, porque nós queremos o nosso artilheiro em campo. Muitas esperanças e pensa só positivo. Abraço, assinado, Francisco Aparecido Malheiros.